Boa tarde, oi, então vamos conversar um pouquinho disso aqui, eu sou João Bueno, também conhecido por JS, que é João Sebastião, e o Gimp é um projeto de software livre com o qual eu tenho tido a oportunidade de colaborar faz mais de 10 anos agora, desde 2004, eu colaboro diretamente com o pessoal que desenvolve, e assim, às vezes eu falo isso, parece que é uma coisa de outro mundo, puxa, o João colabora com o Gimp, é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer com qualquer projeto de software livre, então ao longo dessa bate-papo que a gente vai ter, eu vou conversar de várias situações e oportunidades que qualquer um pode usar para colaborar. Eu só queria saber quem está sentado aí um pouquinho, para saber que rumo a gente conversa um pouco mais. Quem aqui desenvolve, é programador? Oba, bastante gente. Quem é designer, trabalha com imagem? Designers, vão ter menos dicas para vocês e mais dicas para os programadores, se estão em minoria. Mas podem perguntar, e podem perguntar durante a palestra, porque de slides mesmo tem bem pouca coisa. Bom, então o Gimp, eu acredito que todos vocês conheçam, é o GNU Image Manipulation Program. Ele é o programa de facto que a gente tem em software livre para manipulação de fotografia. Você falou em, às vezes o pessoal até fala em Linux, pensa em editar imagem, ou até mais tempo atrás, quando a sanha era conseguir tirar o desktop de Windows e conseguir rodar Linux. Puxa, mas o que tem no Linux para trabalhar com imagem? Tem o Gimp. E o Gimp, então, ele tem essa característica. Ele, desde quando eu comecei, desde antes, ele tem a característica de ser um programa mais ou menos completo. Quando você vai usar o Gimp, você precisa editar uma imagem, principalmente quem é desenvolvedor, vai só cortar uma imagem, mexer alguma coisinha no logo, pegar uma coisa no web, esticar um pouco, ou criar uma imagem rascunho para depois passar para o designer e fazer a imagem final, se está fazendo um joguinho, por exemplo. O Gimp é muito mais do que o suficiente. Então, ele é visto como um programa completo para quem é desenvolvedor. Isso cria um problema de... Faz muito tempo que o Gimp não tem muita gente nova desenvolvendo o projeto. Ele é um projeto legal, ele é um projeto todo feito em linguagem C. Por quê? Quando ele começou em 98, você não tinha muita opção, principalmente porque para lidar com imagens, depende de velocidade da CPU. Então, vamos falar um pouquinho aqui das versões do que a gente tem hoje. Ah, esqueci, só vai com o mouse isso aqui. Ok. Então, quem tem o Linux instalado hoje, vai ter o Gimp 2.8. Se você for no site, baixar para o Windows, vai ter o Gimp 2.8. O 2.8, ele é muito usável. Estava agora revisando, puxa, que funcionalidades do Gimp desenvolvimento que eu vou mostrar. Ele tem muita coisa nova, mas tem tanta coisa a mais no 2.8 que entrou aqui. Para quem vai mexer com a imagem, efetivamente, já está lá. Que eu quase que mudei o tom da palestra para mostrar coisas para o pessoal que usa o programa efetivamente, coisas que já estão, que já existem. Mas vamos mostrar as coisas novas. A versão que está em desenvolvimento é a 2.9. Então, assim como antigamente o núcleo do Linux era feito, o próprio kernel, a versão que termina em número par é a versão estável, a versão que você entra no site e baixa. A versão que termina em número ímpar, em princípio, é a versão de desenvolvimento, a versão que pode ter defeitos, a versão que tem coisas feitas pela metade, a tradução está pela metade, que é a versão que está adicionando funcionalidades novas. Quando isso tudo estiver estável, aí é feita a versão nova, que é a 2.10. Então, depois que sair o GIMP 2.10, quando sair o próximo Ubuntu, depois daquilo, o próximo Fedora, vai estar a versão 2.10 inclusa. Hoje, se você pega o seu Linux, vai estar lá o 2.8.10, eu acho, uma coisa assim. Ok. Bom, o que muda na 2.8 para a 2.9? Primeira coisa, eu falei, o GIMP precisava ser feito em C. Na 2.8, na verdade, já conseguiram separar lá no núcleo do GIMP, pegaram toda a parte de manipulação de imagem, toda a computação que é feita, que tem que mexer a imagem pixel por pixel, elemento por elemento da imagem, e ela passou para uma biblioteca separada. Essa biblioteca chama Gaggle. Gaggle, Generic Graphic Library. O que isso significa? Se você vai mexer no projeto de software seu, que você vai manipular imagens, você pode usar o mesmo motor de pixels do GIMP. E no 2.9, essa separação ficou completa agora. Então, no 2.10, vai usar todo o potencial da Gaggle, quase todo. No 2.8, ele já usa. Então, se você vai fazer um projeto separado de software de manipulação de imagem, você não precisa usar partes do GIMP. Você instala lá o Gaggle, a biblioteca, como dependência do seu projeto. E você pode trabalhar com manipulação de imagens com um potencial muito maior do que existe no GIMP 2.8. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, a primeira diferença que tem do GIMP, que está em desenvolvimento 2.9, pro estável, é isso aqui. Profundidade de cor. Não sei quantos aí sabem o que é isso, mas, em geral, todas as imagens que a gente tem na internet hoje, na web, quem trabalha com fotografia, não. Mas, quem pega uma imagem da internet, quem vai colocar uma imagem na internet, coloca uma imagem que a gente chama, diz que tem 8 bits de profundidade de cor. O que quer dizer isso? Você tem 255 tons de cada cor primária. No total, dá 16 milhões de cores. Então, você fala, nossa, 16 milhões de cores é um bocado de cor. Ninguém vai precisar nunca mais que isso. Mas, o fato é que, em fotografia, quem trabalha com fotografia, sabe que precisa. Porque, o que acontece é que esses 255 tons de cor, vamos dizer que são 255 tons de vermelho, ou uma foto preto e branco, são 255 tons de cinza, a hora que você precisa manipular os claros e os escuros de uma imagem, você acaba achatando isso. Você acaba criando... Se é uma imagem que tem sombras, a hora que você clareia aquela sombra, ela fica com faixas. Se você precisa manipular filtros, detalhes, pensar, legal, eu tiro essa foto aqui. Pô, tem gente que está cheia de blusa preta. Eu preciso selecionar quem está com blusa preta e conseguir dar mais contraste na blusa preta. Se você fizer isso com 255 tons, você perde detalhes, você não consegue fazer. O software proprietário, que é principalmente o Photoshop, e outros mesmo também, e mesmo o software livres, a gente tem o Krita, tem o CinePaint, tem outros softwares livres para edição de imagem, já trabalham com uma profundidade maior de cores há bastante tempo. Inclusive, o CinePaint é um fork, ou seja, é uma divisão, é uma cisão do próprio projeto do GIMP, que foi feito há mais de 10 anos atrás. E ele foi feito só com esse propósito de ter maior profundidade de cores. Então, não é uma coisa que quem, puxa, eu preciso trabalhar com softwares, eu preciso de profundidade de cores, não tinha. Tem. É que agora o GIMP, que é o programa mais completo, ele tem mais ferramentas, ele tem também. E uma das ideias hoje aqui, puxa, quem precisar, quem gostar dessas funcionalidades que eu vou mostrar, não é difícil você conseguir rodar esse GIMP de desenvolvimento aí, você já pode ter essa funcionalidade hoje. Por outro lado, para quem está esperando ficar pronto o próximo GIMP 2.10, aí eu não tenho tão boas notícias assim, que eu já dei uma introdução aí, a gente tem um problema que a gente tem falta de desenvolvedores. É um projeto de software livre, em que os desenvolvedores chegam e falam, não, esse programa já funciona, não preciso rodar ele. E vamos fazer outra coisa. E hoje o panorama mudou muito também de desenvolvedores que chegam para ajudar softwares livres. Bom, aí tem os numerozinhos que eu joguei mais ou menos por acaso, mas a diferença é essa, é brutal. Você passa de 256 níveis de cinza para até 4 bilhões de níveis de cinza se você precisar. Na verdade, até mais que isso, porque você passa para uma escala em ponto flutuante, que ela pode ser não linear. Então, você edita cada pixel, cada canal de cor, é 32 bits ponto flutuante. E essa vai ser edição nativa do GIMP. E para isso, ela vai usar, vai se aproveitar da evolução que as CPUs tiveram desde 98 para cá. Hoje, todas as CPUs têm uma unidade de processamento vetorial que conseguem computar pixels com essa precisão sem pesar muito no computador. Se tentasse fazer isso em 1998, quando apareceu o GIMP, esquece. Outra mudança grande, eu vou mostrar um pouquinho disso aqui já já. Aí depois a gente tem algumas coisas novas na entrada das ferramentas para usar o programa mesmo. A profundidade de cor, eu vou mostrar um pouquinho aqui. Eu vou ter que fazer um certo malabarismo com o microfone, mas a gente chega aqui. Aqui está o GIMP. Eu peguei uma foto na internet aqui, genérica. Eu vou duplicar a imagem. Ok. E aí eu costumo dizer que se eu vou falar uma coisa do programa para o pessoal aprender a usar, eu vou mostrar a ferramenta de... Aqui no menu de cores, tem essa ferramenta de curvas. Então, quem não está acostumado, não conhece ela ainda, isso aqui é uma ferramenta que permite você alterar o histograma, uma transformação de cores. Então, o leão está aqui, eu não vou conseguir, nessa resolução, eu não vou conseguir mostrar o acontecimento em tempo real, eu acho. Acho que talvez eu consiga encolhê-la aqui. Espera aí. Não. Eu não consigo diminuir ela na horizontal aqui. Espera aí. Aqui, não. Pronto. Aí. O que isso aqui significa? É uma ferramenta de mapeação de tons claros e escuros. Isso aqui diz, olha, toda cor mais escura de entrada vai bater aqui nessa reta, vai ser refletida na mesma cor mais escura aqui. Toda cor mais clara vai bater na reta aqui e vai ficar mais claro. O preto vai estar aqui. Então, o que entra preto sai preto nesse gráfico, o que entra branco sai branco. Significa que, se eu inverto esse eixo aqui, por exemplo, agora eu falei, olha, qualquer cor que entre vai sair branca. se eu puxo esse aqui para cá, olha, o que era branco vai sair preto, o que era preto vai sair branco. Então, isso aqui é efetivamente o negativo da imagem. E você pode usar para criar efeitos especiais, porque eu fiz o negativo da imagem, como você também pode usar, tem um botão de reset aqui, você também pode usar para melhorar o contraste da imagem de uma forma muito mais detalhada que você usar o cores contraste que tem lá no menu também. Isso é valido não só para o GIMP, para qualquer ferramenta de edição de foto. Até as online tem esse tipo de ferramenta. Em geral, para melhorar o contraste, o que você faz? Você pega e faz uma barriguinha aqui e você deixa o branco mais branco. E faz uma barriguinha aqui e deixa o que é escuro mais escuro. Então, com essas duas barriguinhas, essa aqui é a foto que eu tinha. Deixa eu ver se dá para ver no projetor. E essa aqui é a foto que eu tenho agora. Ali ficou muito exagerado, dá para diminuir um pouquinho aqui. Na minha tela ficou legal. Esse aqui é um tanto bom para uso já da foto. Em geral, a palestra eu costumo fazer mais exagerado, mas o exagerado não ficou bom porque esse projetor já está dando bastante contraste. Mas você fazer um S, qualquer praticamente 100% das fotos que você tem, você vai melhorar a foto. O que vai acontecer? Se você tem uma foto que você tem um canto que tem gente de jaqueta preta, essas coisas, você vai precisar mexer com mais detalhes aqui. Eu quero trabalhar muito os tons de perito aqui, eu quero mudar a curva, eu quero fazer subir rápido aqui. E o que acontece é que você... Aí aqui nesse canto aqui eu vou ter só 10 cores, eu vou ter só 20 cores aqui nessas duas primeiras colunas para mexer. Para ficar didático, eu vou fazer o seguinte, essa imagem aqui do leão, eu vou escurecer até esse ponto, escureci e agora eu vou tentar clarear de novo. Esse aqui é o histograma da foto, ele ficou todo comprimido lá no canto. Eu clarei de novo, não deu para ver direito a ele, parece bom, mas agora essa imagem está só com pouca foto, eu vou refazer. Preciso exagerar mais essa história aqui. Eu vou escurecer bem, então. Pô, essa foto não morre. Não, mas agora dá para ver, né? Tem umas manchas verdes aqui. Essa imagem aqui está aberta no modo tradicional, de 8 bits por cor. O GIMP 2.10, por padrão, na hora que você abrir uma foto, ele vai abrindo o modo de edição entre 32 bits. Nesse GIMP aqui, você muda aqui, no mesmo lado que hoje no GIMP você muda aqui o modo da imagem, entre RGB, cinza e indexado, você tem um segundo menu de precisão aqui. Então, isso aqui só está no GIMP de desenvolvimento, você não tem no GIMP 2.8. E aqui eu posso escolher qualquer precisão de foto. Esses modos de 64 bits por canal são mais de brincadeira, não usa não. Funciona, tem a precisão, mas nenhum plugin vai atuar com essa precisão, nenhum filtro vai atuar com essa precisão. Não adianta muito, é só para constar que estão aqui. Mas esses aqui funcionam. Se eu puser no 32-bit linear e usar a mesma ferramenta de curvas, olha agora, agora ele mostrou, o histograma está todo picotadinho, não sei se dá para ver aí. a hora que eu descer até quase preto a foto, se eu puser no zero, não, porque ele deixa zero mesmo. Ok. E venho aqui e transformo de volta. Aí. Essa foto ao contrário da outra, e aqui eu posso continuar manipulando, o que aconteceu é que eu não trouxe tudo, eu posso trazê-la aqui. E aqui eu não perdi absolutamente nenhuma informação da foto. O que acontece? Quando você trabalha com fotografia, você tem a foto raw, a foto crua, do jeito que vem da máquina. Aí o Gimp compra o plugin externo, porque ele não, o pessoal do Gimp não tem fôlego para ficar refazendo a engenharia reversa dos arquivos de formato da Nikon, o arquivo de formato da Canon. Mas tem outros caras que fazem bibliotecas de software livre que fazem isso. O Gimp reaproveita, ninguém vai ficar reinventando a roda. Por que a gente vai precisar colocar a gente do Gimp para ficar interpretando como funciona o arquivo da Canon. Se você tem uma biblioteca que pode ser usada pelo Gimp, pelo Krita, pelo Linux, pelo OpenOffice, pelo LibreOffice, e vai ser usada por todos os softwares. Então, você instala um plugin terceiro para abrir os arquivos raw. Que é o... Eu esqueci o nome dos projetos agora. Tem até dois plugins diferentes que você pode colocar. E aí você pega a maior parte das máquinas faz fotografia com 12 bits. Já é bem legal. Você tem 4.096 níveis para o canal. Isso aqui faz toda a diferença para os fotógrafos. Hoje, um fotógrafo tem todo o direito de olhar para a minha cara e falar não posso usar o Gimp. O estável não dá. E além disso, além das fotos raw, você tem uma técnica de fotografia que ganhou muita visibilidade nos últimos anos, que é o HDR, High Dynamic Range. Que são justamente essa questão de você ter uma foto e você pega os tons de sombra, os tons de escuro das jaquetas, das blusas, e os tons de claro da foto e traz tudo para uma faixa do visível. Então, a foto fica aparecendo muito bonita, com contraste, muito bonito. E você não conseguiria trabalhar com isso antes com o Gimp. Agora você consegue. É uma coisa artística. também não é uma coisa... Você pode até fazer um plugin que trabalha automático para você, mas é um negócio que pode ficar bem legal. Quem estiver interessado nessa parte, pesquisa no Google Foto HDR. Você, em geral, vai encontrar imagens já trabalhadas que usam essa técnica do HDR. São imagens que são muito bonitas mesmo. De paisagem. Além disso aqui, o próximo slide, nem vou voltar no slide. Ele fala das novas ferramentas do Gimp. Então, o Gimp está aqui aquilo que eu falei. Puxa, mas eu vou falar dessas novas ferramentas, elas não são muito importantes. Porque o Gimp é visto já como um programa completo. As ferramentas principais estão aí. Com exceção de uma que eu vou mostrar agora. E aí tem algumas novas aí. Alguém de vocês já usa o Gimp? Consegue ver o que tem de novo no menuzinho lá? Não. É bem difícil porque está tudo empilhado aqui. Mas, basicamente, é essa aqui. Isso aqui é deformação interativa. Você já tinha isso no Gimp, mas na forma de um plugin. Então, você tinha que clicar no Gimp 2.8 e desenhar numa janelinha. Agora, isso aqui virou uma ferramenta completa. Isso aqui é uma coisa que faz bastante diferença para quem quer brincar com fotografia, que é mudar proporções de fotos, proporções de partes do corpo, das pessoas e tal. Então, se eu quiser aqui aumentar a cabeça do leão, eu posso chegar aqui, mudar o efeito para aumentar e chegar e pintar aqui. Só que ficou muito forte. Então, agora acontece isso. Eu tenho o desfazer para cada pincelada que eu dou. Então, eu diminuo a força. Vou fazer o leão com narizão. Esse eu vou colocar um olhão. E essa é a brincadeira aqui que as pessoas fazem com posições anatômicas do corpo porque o pessoal fala ah, foi photoshopada essa foto aí. o antes e depois de algumas fotos. Ficou escuro, deixa eu mexer lá. Então, a hora que eu mudar de ferramenta para ferramenta de curva, ele vai fazer, eu perco a possibilidade de fazer o undo de cada pincelada. Mas, justamente, o desfazer de cada pincelada que eu tenho ainda. Eu falei, puxa, não ficou legal, não acertei direito o olho do leão. Eu dou um ctrl z, ele faz só a última. Esse controle aqui você não tinha. Eu mudei para curva, é outra ferramenta. Ele aplicou aquela transformação anterior e eu posso clarear os leões. Então, essa ferramenta aqui é nova e é a maior novidade que tem, vamos dizer. Você tem uma outra aqui que é o... Você tem o cage transforme que é esse cara aqui. Ele deixa você colocar um texto e esticar o texto em várias direções. Ele não é tão legal para fotografia. Ele é legal para o logotipo que você está fazendo e permite você distorcer coisas. Você tem essa outra ferramenta aqui que é a ferramenta de deformação em N pontos. Ela é legal também para coisas mais geométricas, mas ela é legal o suficiente para a gente fazer uma demonstraçãozinha aqui. Eu vou pegar uma imagem nova. Vou só escrever aqui. Vou aumentar o tamanho da letra para 60. pegar a letra... Se você vai trabalhar a imagem com fonte e vai querer trabalhar com as letras, recomendação número 2. Sempre usa a letra em negrito, porque a letra tem mais corpo para você ter um espaço para trabalhar os efeitos. Se você pega uma letra que não está em negrito, o corpo da letra fica muito fino. Escrevi lá Fislin. Passei para a ferramenta de mover. Essa ferramenta, então, o motivo disso está instável. Ela não funciona aqui. Eu preciso que essa camada tenha o tamanho da imagem, senão essa ferramenta não funciona. Então, eu preciso chegar aqui e fazer a camada ter o tamanho da imagem. Pronto. Agora sumiu o limite da camada. Eu pego aqui a Any Point Deformation. Na hora que eu clico aqui, ele me dá um pontinho e divide a imagem em vários quadradinhos. Na hora que eu arrasto esse ponto, ele faz esse tipo de deformação aqui. Ele corta a imagem de objetos. Então, você pode pegar cada objetinho desse e arrastar como se fosse pintado em uma folha de papel. Você vai ondulando assim. Eu clico aqui, arrasto isso para cá. Ah, mas eu quero esticar os seis. Eu quero juntar essas letras aqui. Aí você pode clicar em outro e juntar. Isso aqui, eles bossam bem uma coisa. Apesar do Gimp estar ele estar com problemas de falta de desenvolvedores em algumas áreas, ele é uma ferramenta muito boa. Ele tem todo um framework de programação em C, todo pronto para quem aprende uma técnica nova na universidade, vem na área acadêmica, puxa, dá para fazer um algoritmo muito complicado com imagem desse tipo aqui. Esse algoritmo, antes o cara tem que fazer, se não existisse um software desse tipo, o cara faz o algoritmo, publica no artigo e fica lá. As dez pessoas no mundo que vão ler aquele artigo vão conhecer o algoritmo. Quando você tem uma ferramenta dessa, um dos objetivos do Gimp é prover uma plataforma para quem está trabalhando com imagem, com pesquisa em imagem, poder incorporar a pesquisa dele aqui. A hora que você ou põe no código fonte do Gimp, ou põe um plugin, se você põe no código fonte do Gimp essa ferramenta, como essa pessoa fez, você tem seu algoritmo que você pesquisou, fez sua tese de mestrado em cima, está disponível e vai estar no desktop na ponta dos dedos de milhões de pessoas no mundo inteiro. A gente não sabe quantas pessoas usam Gimp, mas a estimativa é que serão uns 20 milhões de pessoas. Com níveis variados de uso. Tem gente que vai só cortar uma foto ou tem gente que vai realmente editar a imagem lá. Uma outra coisa é que você tem um outro software de pintura de software livre que chama MyPaint. Vocês conhecem o MyPaint? Para quem usa para pintura, quem não vai trabalhar com foto, vai pintar imagens, ele às vezes é mais interessante que o Gimp. Ele tem uma tela em plano infinito, mas ele tem muitas opções de você configurar os pincéis para pintura. Ele tem um pincel muito legal dele. E acontece que nesse Gimp o MyPaint também teve a mesma ideia. Essa parte do pincel do MyPaint que é a parte legal, ela é genérica, ela não precisa ser só do MyPaint. Transformar em uma biblioteca separada. Então, nessa versão do Gimp o que a gente fez? O pessoal do MyPaint destacou, modularizou aquele pedaço do programa. Então, a gente incorporou. Você vai ter o pincel do MyPaint também. Você vai poder usar dentro do Gimp com todo o potencial que ele tem essa parte legal de pincéis configuráveis do MyPaint aqui dentro também. Então, essa é uma outra coisa do Gimp desenvolvimento. Agora, deixa eu voltar nos slidezinhos web lá. Pintura simétrica. Isso aqui não está nessa versão ainda porque o desenvolvedor prefere desligar até ficar um pouquinho mais pronto. Mas é a ideia de você pega um pincel especifica uma configuração de espelho. eu quero espelhar à esquerda e à direita. O que você pinta do lado direito ele desenha automático do lado esquerdo. Ou não, eu quero espelhar em oito direções. Aí você desenha. Aqui ele desenha acompanha desenhando sete outras versões rotacionadas da sua coisa. Então, você desenha uma mandala fazendo alguns rabiscos. É bem bacana. Não é algo difícil de fazer programaticamente para quem programa. Mas a hora que você tem um programa pronto para inserir isso lá no meio e funcionar com todas as doze ferramentas de pintura que tem no programa é complicado. Isso está sendo feito também. Rotação da tela. Isso aqui para quem usa o programa é bem legal. Também aparentemente simples. E até foi mais ou menos simples mesmo de programar. basicamente, deixa eu ver se eu lembro o atalho. Então, você pode girar a tela de pintura e você desenha aqui sem imagem estar girada. Você só... é uma configuração no menu de visualização. Ou seja, não altera os pixels. Só altera a tela aqui. Então, se você está pintando, quem é designer vai pintar com o tablet, com o que era tablet antes de existir os iPads, que é a canetinha de pintura, a mesa digitalizadora, você consegue fazer com uma folha de papel. Você vira a folha e você passa um traço vertical. a hora que você acaba de desenhar seu traço vertical, ele vai virar. Você pinta nessa direção. Só que a hora que você desvira a imagem, isso aqui está no diagonal. É uma... Isso é uma funcionalidade aparentemente simples, mas fazia muita falta. Você não tinha isso aqui. O MyPaint tem também. O Krita talvez tenha. Provavelmente o Photoshop tem. Antigamente, em 2004, quando eu comecei no projeto, o Gimp e o Photoshop era pau a pau, não tinha muita coisa. Só que o Photoshop é contratado por uma empresa que deve ter pelo menos 50 pessoas trabalhando full-time em cima. O Gimp, então eu vou retornar nesse assunto, eu falei que ia retornar várias vezes. Ele tem... Hoje, sabe quantos desenvolvedores são pagos para trabalhar no Gimp? Quem chuta o número aí? Alô? Então, a gente tem zero desenvolvedores pagos. Ele é puramente comunitário. Hoje, só que mesmo sendo comunitário, hoje a gente está com um núcleo mais ou menos 10, 12 pessoas que colaboram constantemente, sem perder o contato com o projeto. Só que só uma pessoa que faz toda semana está lá colocando código novo. Faz dois anos já que é só uma pessoa que está colocando código novo todo dia, toda semana. Então, basicamente, esse aqui é o trabalho de uma pessoa que se chama Mitch Netterer, que está no projeto desde que eu entrei, em 2004. Quando eu entrei, tinha mais um cara com ele que fazia todo dia, que era o Sven Neumann. Então, o Sven casou, ficou sem tempo, saiu. Então, o Mitch está lá tocando barco, tem mais umas 10 pessoas que tocam isso aqui. Então, a gente tem ideia, muito legal ter ideia. Eu tenho umas 5, 6 e 10 que eu queria colocar aqui no Gimp 2.10. E aí, para conseguir colocar e não só colocar a prova de conceito, mas você tem que conseguir tempo também para estabilizar, para deixar bem usável o negócio. Então, o negócio, como a maior parte de vocês é desenvolvedor, de repente, vocês se empolgam em dar uma olhada no projeto aí. É um negócio muito legal para aprender mesmo. Ele é em ser orientado a objeto. Como é que é feito isso? Ele é uma base que usa um framework que chama de Object. Então, basicamente, você põe as estruturas de dados em um canto, é bem definido o que você faz. E o projeto é bem organizado nesse ponto de vista. Como é em ser, ele fica com muita inércia. Então, para você criar uma classe nova, você tem que editar 3, 4 arquivos diferentes. Por isso que é tão complicado você fazer as coisas sem mais desenvolvedores. Vamos ver a próxima funcionalidade que eu marquei. Depois a gente conversa mais disso. Préviação de degradê. Isso aqui é uma funcionalidade simples também, para quem quer editar, mas você não tem no GIMP tradicional, que é quando você começa a fazer um degradê, ele joga pré-visualização. Então, você pode mudar e ver como vai ficar. Antes não dava. Só quando você fazia o degradê. Você tinha que fazer, aí, opa, não ficou bom. Desfaz, tenta de novo. Todo o sistema de plugins foi reescrito. Isso muda muita coisa. Então, aqui, nesse meu que está em desenvolvimento, eu tenho os plugins, os dois ainda. Então, olha aqui. Por exemplo, no filtros, light and shadow. Eu tenho o super novo antigo e tenho o novo. Aqui, eu tenho o super novo antigo. Super novo antigo, como é que é? Eu vejo a miniatura da imagem, tem que trabalhar na miniatura da imagem. A hora que eu aperto ok, ele vai fazer na imagem nova. O super novo, novo, filtros, light and shadow, eu trabalho na própria imagem. Só que o que não está pronto? Está pronto essa interação aqui. Mas você vê a prévia, então, eu tenho que clicar aqui. Mas você vê na própria imagem final, com qualquer nível de zoom, se a tela estiver rotacionada, eu vejo aqui. E isso vai acontecer com 100% dos filtros que vêm com o GIMP. Então, isso aqui é uma mudança grande. O que acontece? Antigamente, você trabalhava... Então, cada filtro tinha que usar o código, fazer o código duas vezes, praticamente. Não, tinha que colocar código, um monte de código a mais, para conseguir trabalhar não só na imagem do GIMP, como criar a sua própria miniatura da imagem, saber se atualizar na miniatura, para só na hora que apertar ok, trabalhar na imagem. Então, o código de um filtro desse era gigantesco. O número de linhas de código que você tem que fazer hoje para fazer um filtro desses é muito menor. Porque, inclusive, esses controles aqui, ele calcula automaticamente. Você só fala, quando você está escrevendo o código, olha, eu preciso de um parâmetro X, um parâmetro Y, um parâmetro de raio, e o código para esses controles aqui, ele cria automático. Se pegar o filtro antigo, ele tem que posicionar, criar uma caixinha para colocar o centro X, uma caixinha vai colocar o centro Y. Cada caixinha dessa é quatro ou cinco linhas de código. A hora que você olha, você tem que conectar um callback, você tem que fazer um verificador, você tem que fazer um monte de coisa, porque a programação para desktop, eu não sei quantos de vocês, hoje a gente programou mais para o web, que eles desenvolvem. É chato. Então, você tem um framework hoje para criar a interface automaticamente para esses filtros. Aqui para os plugins em Python e plugins em Lisp, você já tem no Gimp estável. Mas para os plugins em C, não. Isso aqui traz essa funcionalidade para os plugins em C também. E mais ainda, esses filtros novos, eles podem trabalhar com a imagem com toda essa profundidade de cores automaticamente. Você faz uma procedura em C, que ela vai receber automaticamente um iterador. Você faz um for e você percorre todos os pixels. Basicamente, você só se preocupa em copiar e colar um esqueletinho do plugin de quatro linhas e você só se preocupa com o algoritmo de cada pixel. É legal, em cada pixel eu vou fazer isso aqui. É bem legal. E esse filtro é feito direto na Gaggle. Para quem é desenvolvedor que pensou no efeito especial para fazer com pixels, é bem legal. Você põe um Gimp novo, mesmo Gimp 2.8. Só vê lá como são feitos os operadores da Gaggle, escreve o arquivo em C no mesmo diretório e compila de novo. Não precisa nem fazer mais nada. É só escrever o arquivo. E compila. E o seu filtro vai aparecer disponível, acho que é aqui, no Tools, Gaggle Operation. Se você escrever um plugin só assim, sem mexer nada no código do Gimp para inserir ele em algum menu nem nada, ele já vai aparecer aqui. Isso já funciona no Gimp antigo também. Isso aqui é uma coisa para quem trabalha mais com imagens, isso aqui nem eu sei, eu preciso estudar mais ainda, porque... Mas a ideia é qual que é? Quando você trabalha com imagens, números em ponto flutuante para cores, você tem o número de cores no computador, que é zero, é o preto mesmo, mas o 0.1 é um milésimo, vamos supor, na imagem, só que esse um milésimo não equivale ao milésimo do que a gente enxerga. Vamos dizer que o um milésimo do número no computador é... Mas para a gente, a gente continua enxergando preto. Um 0.1 que fosse um milésimo para a cor que a gente enxerga, seria como se fosse três no computador. Então, isso aqui é um pouco diferente. Então, depende da operação que você quer fazer. Você quer trabalhar com um espaço de cores linear, que é um número mesmo em si, um número bruto, que não necessariamente vai ser perceptível para o homem humano. Às vezes você, então, clareia aquela jaqueta preta dez vezes, continuou preta na foto. Quando você passa para um espaço de cor perceptual, você clareia dez vezes, ela vai passar para a branca. Então, e essa é uma complicação que você tem quando você trabalha fotos high-end. Hoje os editores de foto têm isso. perfis de cores é uma coisa no mesmo sentido. Você tem hoje centenas de melhorias para trabalhar com perfis de cores, que é o quê? Você conseguir modificar a cor que está gravada numericamente na imagem para a cor que você está vendo nesse monitor. Porque cada dispositivo mostra as cores de um jeito diferente. A cor que eu estou vendo aqui não é a mesma cor que está lá. Se eu colocar em outro monitor, monitor externo, vai ser diferente também. E principalmente, se eu mandar esse arquivo para a gráfica, a cor vai ser diferente também. Então, você tem que ter um fluxo de trabalho para trabalhar com perfis de cores. Porque eu estou percebendo aqui como preto nessa tela, a hora que eu mando imprimir numa gráfica offset, numa gráfica rápida, eu vejo preto também. Isso é um problema grande para todos os programas de edição de imagem high-end. Por isso, se você pegar um artigo sobre o GIMP 2005, 2006, até mais para trás, sempre vai estar escrito assim, o GIMP é completo para a web, para editar a imagem para a web é perfeito. e para a gráfica não dá para usar. Sempre vem assim, resumindo, para a gráfica não dá para usar. Por que não dava para usar para a gráfica? Porque ele não tinha esse fluxo de trabalho com perfis de cores. E mesmo hoje, você ainda tem, não sei quem trabalha com gráfica, com impressão aqui, você tem uma demanda grande para usar um modelo de cores CEMIC, que o pessoal fala. Alguém está envolvido nessa discussão? Não? Ok. amanhã a gente tem um outro painel de cores, isso aí vai estar mais presente. O que que é? As gráficas querem que você mande a imagem formatada para as tintas que a gente usa na impressora jato de tinta, o ciano, magenta, e não para as cores que estão na tela, que é o RGB. E se você não manda isso direito, elas fazem a conversão lá e podem converter errado. O perfil de cores garante que essa conversão saia certa. Só que como os softwares para gráficos proprietários, eles têm desde a década de 80, o que que eles fazem? Eles deixam você desenhar em CEMIC. Só que aí você quebra tudo, porque os algoritmos de cor, todos os algoritmos quebram, porque você tem um espaço tridimensional para cor e passa um espaço quadradimensional, onde cada cor pode ser representada de infinitos jeitos diferentes. Eu estou vendo um azul aqui na tela, mas ele pode ser, ele pode ter 0% de preto e X% de azul, ou pode ter Y% de azul e 50% de preto. Então, você quebra um monte de algoritmos de transformação de cor. Então, o GIMP, por opção, há muitos anos, ele fala, não, vamos trabalhar com CEMIC. Você não edita em CEMIC aqui. Você vai trabalhar com os editores de cor, com o perfil de cor, e você vai poder, na hora de exportar, aí sim, um problema para o GIMP do futuro, um pouquinho de exportação em que você pode ter controle sobre o que vai aparecer, onde vai ter tinta, onde não vai ter tinta, se você quiser. Então, não, eu quero, mesmo fazendo a conversão com o perfil de cores, eu quero que nesse pedaço do logotipo aqui, eu quero que aqui entre tinta preta, não quero que seja uma mistura para dar um cinza escuro. Aí você vai ter esse controle lá. Hoje dá para fazer isso de forma mais ou menos artesanal. Você instala um plugin terceiro, que é o Separei de Plus, e você separa aqui, fica quatro camadas de preto e branco, e você consegue ter esse controle aqui na hora de exportar. Longe de ser o ideal, mas, pelo menos, dá o controle que você precisa. Bom, eu acho que isso aqui, dinâmica de pintura, eu coloquei, mas já tem no GIMP 2.8. É basicamente o seguinte, você pode configurar muita coisa das pinceladas aqui. Se você tem o pincel aqui, se você está usando qualquer ferramenta de pintura, você tem que ir ao Dynamics. Isso aqui é uma coisa muito legal do GIMP, que você pode fazer isso aqui. criar uma nova dinâmica de pintura, é aqui. Eu falo, olha, eu quero que a velocidade de pintura, eu vejo aqui, velocidade, eu quero que o pincel mude com a velocidade, eu clico aqui, o xzinho. E aí eu vou pintar, e aí quando mais rápido eu passo o mouse, ele afina. Ah, não, mas eu quero o contrário, eu quero que ele engrosse quando fique mais rápido. Aí eu altero aqui, eu tenho uma curva, igual aquela outra que eu tenho lá. eu só tenho que mexer aqui para opacity, size, velocity, eu inverto a curva. Isso aqui é salvo automaticamente quando eu saio do GIMP. Eu vou apagar a tela aqui. Eu vou só arrastar o branco, eu arrastei o branco e eu apaguei aquela imagem, aquela coisa. Então agora se eu pinto devagar, está fininho, se eu pinto rápido, fica grosso. Isso aqui é um negócio bem legal, vale a pena quem usa o GIMP, mesmo casualmente, dar uma explorada aqui, clicar e brincar. É um brinquedo bem legal. Eu até coloquei aqui, porque isso é novidade no GIMP 2.8, já tem quatro anos, o 3, mas é bem legal mesmo. Esse aqui é legal, mas já existe, eu não vou pular aqui para a gente abrir para perguntas aí. O voluntário, eu já falei ao longo da palestra inteira. O futuro usando a Gagor é bem legal. Em 10 minutos, não. depois eu volto a falar do outro cara se vocês não tiverem perguntas. Então, no roadmap do GIMP, a gente tem, depois de estabilizar isso aqui, tem uma coisa muito legal ainda, que é o quê? Qual que é a diferença principal de um programa de edição de fotos, como a gente tem o GIMP, e um programa como o Inkscape? Alguém sabe dizer? Ou sabe que é, pelo menos? Isso, de vetores. Então você pode desfazer uma imagem, você pode... O programa de edição de vetores, você desenha um quadrado, depois você desenha um círculo, se importa outra imagem, a hora que você quiser, você volta naquele quadrado e muda os atributos dele. Você não muda o que você fez depois. Um programa de edição de imagem, se você pinta uma coisa, você não tem como voltar no meio. Eu faço uma pincelada amarela, faço uma pincelada marrom, ah, eu queria mudar o amarelo para verde. Tchau. Você tem que desfazer a pincelada marrom também. A gaggle, ela abre a possibilidade técnica de cada pincelada virar um objeto dentro do GIMP configurável. Então você tem um histórico de desfazer interativo. Você vai poder voltar no passado, no tempo da imagem e mudar. Não, isso aqui, essa pincelada que usou amarelo vai usar verde agora. Você vai trocar aquela pincelada lá atrás. Isso vai borrar o limiar entre imagem vetorial e imagem raster para o trabalho. É uma coisa para quem trabalha para uma imagem bem inovadora, só que a gente precisa não só no trabalho de programadores, precisa no trabalho de interface. A gente precisa saber como é que isso aí vai se encaixar nessa interface. A gente tem no GIMP sem ser muito disruptivo para quem já usa. Tem ideia, a gente tem um esboço feito, a gente tinha um arquiteto de interface que ele se demitiu formalmente há uns três meses. Mas ele foi responsável por uma coisa que a gente tem no GIMP que hoje o GIMP está na frente de qualquer outro software de edição de imagem que é o seguinte, se eu vou cortar a foto, se você pegar o LibreOffice, pegar os programas proprietários, pegar qualquer cara, um corte de foto é esse aqui. Eu quero redimensionar isso, olha o tamanho, eu posso clicar em qualquer área desse quadrado e redimensiono. Qualquer outro programa que você pegue ainda tem uma alçazinha desse tamanho, três pixels, agora você tem que ficar mirando aqui com a precisão para conseguir redimensionar, senão se você clicar fora ele corta a foto. Então, isso aqui foi obra desse cara. São coisas muito legais que são de UX. E hoje também está aberta a vaga para alguém de UX que queira colocar seu nome na tapa para 20 milhões de usuários. Estamos com vagas abertas, redimensionar zero, você põe seu nome na tapa para 20 milhões de usuários. É claro que se precisar correr atrás de redimensionar, a gente tem coisas aí, a gente tem o FISA aqui, você pode bater na porta de alguém para ver se alguém paga você para trabalhar com isso, é bem difícil. Mas não é impossível, é um modelo de negócios. O que acontece, eu sou desenvolvedora, nunca me propus a ficar, se eu fosse desenvolvedor e tivesse paciência para negociar o tempo suficiente, eu podia ficar, fazer um modelo de negócio, ter uma empresa que fosse prestar serviço em cima do GIMP, vender, ter clientes que pagassem por manter melhorias em cima do GIMP, e aí colocar gente para trabalhar desenvolvendo isso. Não é impossível. É por isso que a gente tem eventos como o FISA para fazer encontrar as pessoas que estão desenvolvendo, que estão no mercado, que sabem o que querem fazer e conseguir empreender em cima disso. Não é um programa impossível de usar. Você tem que achar a demanda. O problema é que o público que demanda esse tipo de software não vem no FISL. É o pessoal de designers. Duas, três pessoas levantaram a mão aqui. Então, é casar também. De repente, puxa, vamos ter uma palestra de palestra publicitária, tem uma palestra de designers, vamos encaixar uma palestra de soft living lá para mostrar esse programa. Por quê? Porque é soft living, porque é bonitinho, que é o Wilber? Não, porque para o mercado de publicitário tem uma vantagem muito grande aqui. Você não tem o custo da licença, mas você tem outra coisa que o custo que você paga de licença você pode pagar para evoluir o software. Então, esse tipo de construção de um futuro melhor não precisa ficar só na base de como está forte ainda nesse FISL, forte desde o ano passado. Não, esse é software livre, esse é open source, esse é proprietário, esse não é aqui. Vamos pensar, não, a gente quer uma coisa melhor para o mundo. Então, uma coisa melhor para o mundo esse estudo você sempre tem caminhos que você consegue pagar as contas, fazer o software livre e ainda disponibilizar as ferramentas para uma gama maior dos usuários usar. Isso é bem legal. Bom, perguntas dessa versão, de outras? A versão 2.9, então, para o Windows tem uma pessoa que vai lá e se voluntaria e faz a compilação do Nightly. Então, você consegue achar, você vai pelo site do Gimp e você consegue achar para baixar para o Windows. Para Linux, você tem que compilar o seu. Não é difícil, eu posso dar os caminhos das pedras, você me encontra aí, eu estou ficando na bancada ou do KD ou do Mozilla ali, eu posso passar os caminhos das pedras, não é difícil compilar essa versão 2.9. De repente, a gente faz até um blog post de como instalar isso aqui. Mas, é o jeito de fazer. Não é difícil instalar não. 20 minutinhos, mesmo que você não tenha nenhuma parte da infraestrutura configurada ainda para colocar. Mais perguntas? Pode ir, você. Pode falar, eu repito aqui a pergunta. ele... Então a pergunta dele, eu vou correr um pouquinho para dar mais tempo para mais perguntas. Ele falou janelas todas soltas, você está vendo alguma janela solta aí? Não. A versão 2.8 também não tem janela solta, você só precisa vir aqui, 2.8, é que não vem por padrão. Tem aqui o single, vai no menu janelas, tem aqui single window mode. Você clica aqui, isso aqui já está na versão estável. E ele passa para uma janela única integrada aqui. Lá atrás? Quem que é? Ali. Alô? Você falou que assim que foi lançado o Gimp lá em 2098, ele concorria diretamente com o Photoshop. Você sabe dizer qual foi o motivo para ter um desendereço da comunidade em contribuir com o projeto? O que foi que causou essa desvantagem? É uma coisa que dá para fazer uma palestra só disso, mas via de regra, esse é o motivo mais ou menos que eu mencionei. Para quem é desenvolvedor, quem usa software gráfico no nível de desenvolvedor de software, ele ficou pronto. Para quem é fotógrafo high-end, quantos de vocês que são desenvolvedores entenderam isso que eu falei aqui de cor linear, cor gama? Não tem. Eu mesmo, eu mexo o software direto, eu mesmo não sei essa percepção ainda. Como eu dou palestra, eu falo, eu preciso ainda estudar esse negócio. Então, o que acontece é que para quem é desenvolvedor para trabalhar com uma imagem no nível de pixel de 0,255, a pessoa chegava, ele estava pronto, ele faz tudo o que eu preciso. Você não conseguia, chegava um ponto que você olhava o software, você não conseguia pensar o que eu posso melhorar aqui. Já estava legal. Ou, o que podia melhorar como a questão de janela, unificar janela, era tão complicado que não dava para a pessoa de fora chegar e tentar fazer. Tinha que ser o pessoal que estava dentro evoluindo gradualmente. Mas esse talvez seja o principal motivo. Para quem é desenvolvedor, ele tem a aparência de você não consegue pensar numa funcionalidade. Então, o cliente do software, das funcionalidades novas, passou a ser um fotógrafo, passou a ser um designer que não é mais quem desenvolve. Então, você teve esse desencontro aí. No momento que o desenvolvedor era quem precisava, que queria criar uma imagem para a web, o cara mesmo ia lá e fazia. Agora, você não tem. Para o desenvolvedor, ele está pronto. Mais alguém? Pergunta? Então, como eu dizia, o ele está pronto, você precisa entrar com esse empreendedor no meio, esse cara que vai fazer a ponte do publicitário que pode pagar melhorias para o cara que vai desenvolver. Porque o cara que vai desenvolver agora, como não está fazendo para ele, ele precisa que alguém pague para ele. Acho que esse é o maior motivo aí. E você tem, mesmo no software livre, você teve uma profissionalização. Pessoal hoje, o software livre é feito para framework web. Você tem muitas, centenas, milhares de comunidades pequenininhas de vários produtos modulares que são usados para desenvolvimento comercial. E esse cara, ele está pronto para quem é desenvolvedor. Ninguém que usa comercialmente ou já paga a licença, compra o software pronto, não está interessado em evoluir esse software. E o mesmo problema acontece com o LibreOffice, por exemplo. LibreOffice hoje tem a Document Foundation que consegue patrocinar alguns desenvolvedores, por isso que ele está andando. Legal, gente. Eu acho que a gente está no tempo aí. Chegou alguma pergunta na internet? No aplicativo? No aplicativo ele vê as perguntinhas online. No celular? Chegou? Então, é isso aí. Não apareceu? Tá. Deixa eu ver aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, legal, gente. Amanhã, só a 41 minutinho que a gente tem, tem um painel, começa às 4 da tarde, eu não lembro que sala que é, mas eu vou estar na mesa e vão estar os ilustradores, o Luciano Lourenço que fez toda a parte gráfica aqui do Fizzle. Vai estar o Cadu Nico que trabalha com cursos e evolução do Gimp lá no Rio de Janeiro. Para quem se interessa por essa área é uma coisa muito legal. A gente vai falar não só do Gimp, vai falar de todos os softwares livres de edição de imagem também. Legal? Então, quem se interessar por essa área espera amanhã às 4 da tarde. Obrigadão. Obrigado. 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 Obrigado.